Música E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai jogar um pouquinho de Paladins Faz um tempo que a gente não joga, então vamos lá Vou tentar jogar um pouquinho de Victor Gosto do Victor, ele é como se fosse um soldado 76 com scope Faz muito tempo que eu não jogo Paladins, então dá um desconto aí pra nós Que eu vou me lembrar ainda como é que funciona esse jogo Mas vamos lá, o Victor Milton ta level 7 Pessoal aqui ta... é que são os novos heróis né cara Campeões que eles chamam né E faz ó, cara faz muito tempo que eu não jogo Paladins Mas é bom, esse jogo é muito bom O pessoal fala que é, copia do Over Acho que não Ele é bem... tem umas características bem próprias Ahn, beleza Aquele baralho normal E aperto aqui pra pegar Eu gosto desse aqui ó Disparo, eu roubo a vida do cara E esse aqui ó Dar o golpe final, cura 300 Esses dois itens aqui eu gosto E eu gosto desse aqui do demolidor também Vamo lá ó Então tem aqui meu... Scope Tem aqui a minha granadinha Tem aqui a minha granadinha Muito bom Ahn, a minha corrida Que eu acho que deveria ser no shift Mas beleza, é no F E o meio especial que é no E Ou zerinho de cavalo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Isso aqui é do carrinho né É Eu tirei a musiquinha do jogo porque ela me atrapalha Bonita Nossa, mas eu tô muito mesmo Tipo Tem aqui Deus optional Se deu carrinho Estrui a torreta aqui do Torb fake Ai quase morri agora Ah o Torb aqui ó Pula Pula Acabou Tem mais um ainda Perdi Eu acho esse Vitor muito apelão Boa Eu acho que o Soldado 76 deveria ter esse esquema também cara Vamos lá, vamos aumentar aqui meus pontos Aumentar esse aqui, roubo de vida Ah, tenho velocidade, escudo Ataque só 1% de dano adicional contra escudos Não tem escudo lá de lá Efeito de cura Tempo de recarga Estranos A instalar É, a gente tem um Torb lá Acho que eu vou pegar esse aqui Vamo lá 4, 3, 2, 1 Boa sorte Vamo escutar aqui ainda Viu um tchau ali no chat Boa sorte Eu já overigил os limites de forma humana E isso parece que é uma метada ultima Lei tem um entender Mas não tem problema Mas não tem problema Mas não tem problema Não toma A gente pula de uma Momento Vamos lá A gente pula de uma A gente pula Nel Joer A gente pula da Morreu? Morreu. É, beleza. Pegamos o payload. Tem que levar ou eu posso atacar? Não lembro agora se eu preciso. Acho que levando a carga já resolve. O 76 do Overheart deveria ter muito, cara, esse scope. É, tá, GG. É porque esse cara aqui não solta o escudo, né? Sempre precisa de escudo. O cara vem aqui, ó. Você perdeu. Ai! Ai! Ai, boa. Eu nem vi se é que eu morri? Acho que não. Acho que no final da vitória ele já cancelou o ult. Ai, a melhor jogada foi dessa... AVEI. 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 Eu achei que nem tem esse herói liberado. Ai, dano em área. Nossa, os caras nem olharam. AVEI, ok? AVEI. AVEI. ÉBаны. AVEI. 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 que é isso aqui? Comprar? 46 dias restante, passe de batalha. Ah, não tenho passe ainda. É, fiquei com o melhor dano. Tá tudo certo, foi muito fácil esse jogo, né? Meu Deus, aí como é que eu tô? Bem alerta muito. Beleza, vou tentar ver outros heróis aí e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, tchau.